Agora é a hora do esporte, vamos nessa, porque tem notícia boa do Criciúma. Hoje pela manhã eu disse ao presidente Anselmo Freitas, olha, o melhor presente que eu recebi veio do Criciúma, Série B no Campeonato Brasileiro, e tem uma competição forte aí, presidente. E tem mais uma renovação no Criciúma. Era uma que estava sendo bastante aguardada pelo torcedor. O clube anunciou ontem a permanência do técnico Cláudio Tencati. O treinador e o auxiliar Alessio Nunes vão assinar contrato até o fim da temporada de 2022. Tencati comandou o Criciúma no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o Tencati, ele conquistou o acesso para a Série B. Com ele, o Tigre somou duas vitórias, dois empates e uma derrota e o acesso.